Meu Deus Que abriu o mar vermelho E ao seu fogo fez passar E da longe a água limpa Fez brotar Meu Deus É o Deus do impossível Que liberta encarcerados Dá frisões Faz dez ter mãe de filhos Restaura a alma do ferido E dilata o amor nos corações Vida a vistos cegos E aos furtos faz ouvir Faz a tempestade Se acalmar Andou por sobre o mar E aos muros fez falar Paralíticos O meu Deus É o Deus do impossível Que liberta encarcerados E aos furtos das prisões Faz da estéreo mãe de filhos Restaura a alma do ferido E dilata o amor nos corações Vida a vistos cegos E aos furtos cegos E aos furtos faz ouvir E aos furtos cegos E aos furtos cegos E aos furtos cegos Dius E aos furtos cegos E aos furtos cegos Cegos